Senta em cima do meu cacetão, já que tu gosta de emoção Senta em cima do meu cacetão, já que tu quer me dar seu bucetão Tua djeca vai flexionar, de emoção até vai chorar Aquele pique, Bielbiz! Leva mal não heinna tem como ser mais romântico, não leva mal não Bagulho é só putaria, Bielbiz passa visão Mas ela não quer com carinho, não quer com carinho não Só soca dom, soca dom Esta no healer. Só, soca-dão, soca-dão Que eu fico, sou mar right La, vaiер Eаем Só porra-dão, porra-dão Porra-dão, porra-dão Porra-dão ,porra-dão Cercai-la foge Filha da putaz-aabada De joelha pra buquinha Tomaentleitada Ela foge Fode, foge Fode, foge Filha da putaz-aabada De joelha pra buquinha Tomatycznieitada Dependentes Esse é o Bielbit, vai, só tu mandelão Bielbit, só Mandela, tá tocando no paredão Bielbit, só Mandela, tá tocando no paredão Senta em cima do meu cacetão Já que tu gosta de emoção Senta em cima do meu cacetão Já que tu quer me dar seu bucetão Tua djeca vai flexionar De emoção até vai chorar Aquele pique, Bielbit Leva mal não, hein Não tem como ser mais romântico Não leva mal não Bagulho é só putaria, Bielbit Passa a visão Mas ela não quer com carinho Não quer com carinho, não Só soca a dão, só cacadão, só cacadão Só cacadão, só cacadão, só cacadão, porra Bielbit, só Mandela, só cacadão, só cacadão Bielbit, só Mandela, só cacadão, só cacadão Só cacadão, só cacadão, só cacadão, só cacadão Sofradão, porradão, porradão, porradão Porradão, porradão No um cacetão Ela foge, 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 foge Filha da puta safada De joelha pra boquinha, toma a leitada Ela foge, 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 foge Filha da puta safada De joelha pra boquinha, toma a leitada Esse é o Bielbit, vai, só tu mandelão Bielbit, só Mandela, tá tocando no caridão Bielbit, só Mandela, tá tocando no caridão